Galera, é o seguinte, tô aqui rapidinho nesse vídeo só pra falar que o YouTube mudou o jeito de divulgar o vídeo pros inscritos. Acho que dois vídeos meus bugaram na box, dois vídeos seguidos e eu não quero que isso aconteça nesse vídeo. Então é muito, muito importante que você deixe seu like, comente alguma coisa relacionada ao vídeo e por favor me ajude compartilhando esse vídeo pra algum amigo seu, ok? Se vocês compartilharem com algum amigo seu que gosta de Skyward, gosta de desafios no Minecraft, mano, vai ser muito da hora. Se esse vídeo atingir uma boa meta de like, eu posso fazer até um, sei lá, uma parada especial aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo que tá muito, muito irado e vamos lá então. E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer a combinação de kits mais OPs aqui do Sky, né mano? Que vai ser o seguinte, que isso, velho? Ah, o cara é hack, certeza. Não? Que que foi isso? Mano, eu não entendi, foi nada. Eu já logo acusei o cara de hack, né mano? Cê tá besta, rapaz, que que esse cara veio fazer? Como que esse cara veio parar aqui, mano? Mano, olha onde é que o cara veio. Seguinte, hum, é a combinação de kits mais OPs que tem, ok? Por que que é mais OPs? Porque é o seguinte, eita rapaz, sai fora. Cada vez que você mata uma pessoa, você, a cada, acho que é cada duas ou três pessoas que você mata, você ganha sharpness na sua espada e também ganha mais proteção de armadura, né? Ó, pode ver, tô full P1, moleque. Caramba, mano, esse kit é muito OP, mano, você tá maluco? Então é isso aí, tá ligado? Vai ser esse o sistema, eu vou ganhando levels de espada e levels de armadura, né mano? Aí já foi o próximo, já morreu, já falou, falou, valeu, valeu, falou. Vamos ver se eu vou ganhar na minha espada? Aí, ó, tá lá moleque, sharp 1, tô todo protection 1. Mano, esse kit é muito OP, juro, não dá. E ainda tô com o kit ninja que eu ganho velocidade, então eu posso sair rushando. E também, caso o cara esteja muito forte, eu posso tomar essa poçãozinha aqui. Que é essa poçãozinha aqui, moleque? É a poçãozinha dos deuses, tá ligado? A única coisa ruim aqui desse kit é que se alguém, tipo, te derrubar, você fazer no ponte, ferrou, esse cara tem um bagulho do poder. Não, ó, esse que é o rolê, mano. Fiz quatro kills e morri pra um cara aí por causa de knockback, velho. O difícil desse kit é você se proteger de void, né? Eu geralmente uso aquela habilidade do foguete, que é... Agora eu não lembro qual que é, mas enfim. Você ganha um foguetinho lá e caso você caia, você pode voltar com o seu foguete, né? Geralmente aquela habilidade sempre, mano, sempre me salva, tá ligado? E, infelizmente, né, não vai ter como fazer nessa. Porque, como vocês estão vendo aí, eu não posso usar tantas habilidades assim, né, mano? Tô usando o tanto que dá aqui. Então eu tenho que tomar meio que cuidado e tal, e é meio chato, velho. É bem chato. Ó, tá ligado? Quase que eu morro já. Acho que esse cara não tem mais nada. Beleza. Tem que ser esperto, tá ligado, mano? O bagulho é tu ser esperto. Se tu for esperto, tu consegue. Aí o cara vai tentar ficar atirando, e... Aí é doideira, hein, amigo? Aí você tá doidão, hein, amigo? Beleza, te organizar assim. Nossa senhora, o cara não fez isso, né, mano? Meu amigo, o que que esse cara fez? Eu acho que precisa ser espada de dima, ok? Pra contar o level. O level de XP, né? Precisa, se eu não me engano, ser espada de dima pra contar o Sharptons, né? Mas eu não sei. Se eu não me engano, é duas pessoas pra upar armadura, e três pra upar espada. E nossa, agora eu tô bem, hein? Queria falar nada não, mas eu acho que agora eu tô... Tô digno. Tô digno. Cadê o cara? Mano, essa escada aqui não tem fim, não? Beleza, essa escada é sem fim. Já levei uma na cara aqui. O cara me dá uma portada na cabeça. Joguei o cara lá embaixo. Não morreu. Porque esse cara é doido, hein? Só vem. Só vem, então. Moleque. Falou. Galera, muita gente tá me pedindo por que que eu parei de fazer de ter clique e tal. É uma parada meio complicada pra falar em um vídeo. É, tipo, nesse vídeo aqui, né? Que já que eu, nesse vídeo eu já tô jogando e tal. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado. Muita gente perguntou se eu tô com tendinite. E eu responderia a todas essas perguntas nesse vídeo, entendeu? Então, enfim. Se vocês quiserem, me avisem, beleza? E agora eu tenho que chegar nesse cara. Cadê esse cara? Bom dia, senhor. Nossa, velho. Essa senhora aqui tá OP, hein? Mas não mais OP que eu. Falou, amigo. Falou. Tem como não. Beleza, galera. Já tamo aqui, então, em outra. Vamos ver se a gente consegue ganhar, mano. Essa combinação de kit, mano, é muito OP. Se você, tipo, tomar cuidado pra morrer por Void, velho. Sério, essa combinação de kit aqui, tipo... É muito difícil de um cara chegar e te peitar com o que você tem, tá ligado, mano? Pô, você tem uma espada zica. Você tem uma armadura zica. E se ainda tá cheio de speed e tal e coisa, tá ligado? Então, mano, é bem difícil de um cara conseguir te peitar no X1, hein? Vou te falar bem a verdade. Eu, eu mesmo não conseguiria matar um cara que tá... Que tá com todas essas paradas, não. Até dei uma desafinada na minha voz, né? Porque... Mas tá comodoidão. Beleza. Ó, o cara vai tentar vir. Não sei qual que vai ser desses caras. Vocês vão tentar vir pra cima. Ah, não consegui enderpeel, né? Aí, agora o cara veio. Só vem, fião. Só vem, fião. Mato você e seu amigo ainda. Cadê o seu amigo? Cadê o outro cara? Nossa, o cara tá parado, velho. Não, meu chato. Isso. Pega a armadura, vai. Boa, pegou bastante. Boa, rapaz. Ó lá, ó. Mano, tô full protection 1. Deixa eu ver só uma coisa. Ah, a calça continua com o P4. Beleza. Esse era meu medo, tá ligado? Tipo, pegar um P4, matar um cara e voltar tudo pra protection 1, tá ligado? Tá louco? Aí, agora tá tudo P1 e ainda o bagulho que eu peguei aqui que tava P4 continua P4. Mano, esse kit aqui é excelente, velho. O melhor kit que existe. Você tá besta, rapaz. Só tem que cuidar pra não morrer por void, né, velho? Que é a parada que eu falei. Cuidou do void? Já era. O resto é tudo seu. Esse cara aqui já vai correr, né? Mas já não vou deixar. Ah, merda. Ele correu mesmo. Ó, minha espada já tá com sharp 2, né? Porque eu upei tudo. Beleza, ele errou. Porque o cara é cego, né, mano? E também tô com speed, então tá up. Ó lá. Mano, os caras... Não tem como os caras nem me encostar, velho. Tipo, ficar muito roubado pra mim. Deixa eu ver. Ah, ainda tô com protection 1. Beleza. Eu vi que esse cara tinha speed. Boa, filho. Ah, tá bom, então. Então quer dizer que você é o senhor dos... dos Kinnock Back. É? É isso mesmo, meu chapa? É isso mesmo? Puxa a vida, hein? Puxa a vida, hein? Eu sou o senhor do PVP, então. Beleza. Já consegui mais massa dourada. Agora eu só quero essa Zender Pearl aqui. E eu fico o cara mais OP do jogo, tá ligado? E olha o jeito que eu tô, mano. Cê tá louco, eu tô muito bolado. Olha isso. Olha isso, mano. Cê tá besta, rapaz. Ó. Vou pegar. Vou tomar isso daqui. Porque eu nem sei o que que era. Eu nem vi. Mas eu tomei. Eu tô louco. Só falta um cara. Ah, será que ele tá aqui em cima, velho? Acho que não tá, né? Certeza que esse cara tá na ilha dele. Tentando fazer trepe, pegando uma parada assim. Mas não vai ter como, né, mano? Eu e meus armamentos vamos lá atrás dele. Só preciso descobrir onde é que ele tá, né? Se eu descobrir... Esse cara já era. Já era, fi. Cadê esse cara, mano? Vai ficar correndo, eu acho. Tá, eu vou começar aí por... Por lugares, ó. Aqui não tá, né? Ah, não. Pelo que eu tô vendo, não. Não é possível que esse cara, tipo, tenha ficado de shift esperando, tá ligado? Muito... Sei lá, velho. Sem ter o que fazer. Ah, tá ali. Foi. Não. Merda. Fiquei preso. Amigo, pode dar uma ajuda aqui, ó. Opa, e aí? Queria uma ajudinha, então. Rapidão. Só queria ganhar o jogo mesmo. Valeu. Mano, cinco kills. Eu vou tentar pegar o máximo de kills. E é o seguinte, galera. Eu queria falar que eu tô com uma ideia muito bacana aí, né? De tentar pegar todas as kills, velho. O que que seria pegar todas as kills? Como vocês podem ver ali do lado, tem 12 pessoas sempre. Todos os mapas aqui do Sky Minigames tem 12 players sempre. E eu queria... Mano, minha poção não contou. Ah, não foi a poção. Beleza. Eu queria tentar pegar todas as kills, tá ligado? Tipo, matar os 11 players, velho. Sobrar só eu, tá ligado? Aí, no fim, ia fechar 12. Mano, ia ser muito louco, velho. Nossa. Acho que no Sky ninguém conseguiu ainda isso. Eu queria tentar ser o primeiro player a conseguir, né? A primeira pessoa a fazer todas essas kills. Mas eu acho que ia ser muito complicado, velho. É muito difícil, tá ligado? Tipo, os caras... Tipo assim, a diferença é que lá na gringa os caras jogam mais de boa, tá ligado? Os caras não jogam rushando tanto. Brasileiro joga rushando demais, velho. Brasileiro é tudo louco. Os caras saem rushando e não querem nem saber, mano. E lá na gringa eu acho que é mais fácil por causa disso, tá ligado? Os caras jogam mais de boa, mais safe. Ali tem três players, velho. Vou matar geral, ó. Matei um, matei dois. Vai todo mundo pra vala. Upei ali. Deixa eu pegar a espada de Dima, né? Dropa esse capacete. Caça-pete. Beleza. Regen. Ok, eu tô bem. Tô bem até. Tá, vamos jogar uma speedzinha aqui, né? Eu não quero ficar caminhando. Eu não quero ficar... É. Eu não quero andar lerdo aí, né? Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro meio. Matar esse cara aqui. Você já me viu, chapa. Não tenta correr, não. Eu já te vi também. Valeu. Não? Ainda não? Ok, então. Ah, tá. Você vai me bater com o arco. Entendi. Então eu entendi. Nossa, ele tinha espada OP, velho. Por que que esse cara não tentou me matar? WTF? Valeu. Falou. Falta o último. O cara mandou um Nossa no chat. Nem ele esperava por essa. Nem o cara entendeu. Beleza, acho que minha espada OP, não. Mas minha armadura OP, né? Não tá bem. Deixa eu ver. Suas armaduras receberam nível de proteção. Nossa. Protection 2. Só o capacete aqui não, né? Porque eu tava com... Tava com o capacete liso. E agora esse cara já era, né, mano? Não tem o que fazer contra um cara full protection. E ainda com uma espada OP, velho. Não dá, velho. É impossível ganhar desse kit. E beleza. Vamos então aí pra última partida. Eu acho aí, né? Pra dar aqueles 10, 12, 15 minutinhos de vídeo aí. Por aí que eu tô ligado que é isso que vocês gostam. Vídeos não tão longos. E é isso aí. Vamos lá, então. E eu tô pensando em começar a voltar a fazer lives, na verdade, né? Antes eu só fazia live de HG. Mas agora que eu sou Skywardzero, eu quero fazer umas lives de Skywardz, velho. Porque eu gosto de jogar esse minigame. É sério, tipo... HG, tipo, tava meio que jogando porque os inscritos gostavam. E esse daqui eu tô jogando porque eu gosto, tá ligado, mano? É diferenciado o bagulho aqui. Esse aqui é o cara do KNOCKBACK, ó. Ai, caralho. Não, 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 não. 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 Ah, fugi. Meu Deus, o que eu fiz? Vai pro meio. Enderpeel. Vai pra cá. Nada. Beleza, peguei o que eu queria. O que é que eu tô fazendo da vida, mano? Peguei mais. Boa. Boa, fakezito. Nossa, eu corri como se fosse um god agora. Cê é louco, rapaz. E ainda peguei uma espada OP aqui, não? Não, uma sharpness, normal. Que bosta, hein? Achei que ia ser uma espada mal OP. Ó o que eu vou fazer. Toma a poçãozinha. Nossa, velho. E se lança. Vai. Não. Só foi uma. Só uma. Eu falei que isso aqui é bom, velho. Ninguém confia. Ninguém confia em mim. Cê tá besta, rapaz. Ó, consegui outra poção de força ainda. Tá maluco, mano. Esse kit é muito zica, rapaz. Quem falar que eu não sou o jogador mais esperto com a melhor combinação de kit mentiu. Ai, rapaz. O meu fogo é da textura default alta. Eu esqueço disso. Ó, já era. Falou. Puxa aqui. Come, come. Suave. Deixa eu ver se tem um balde de água só pra, né, dar uma tranquilidade. Tem um cara atrás de mim? Não. Falta dois. Eu não sei nem da que os caras estão, mas eu tô frenético atrás dos caras. Só vem. Cadê os caras? Vamos ver. Ah, tem dois ali. Não, minhas kills. Minhas kills. Minhas kills. Eu quero kill. Eu quero kill. Foi uma kill. Foi uma kill. Foi uma kill. Lá vai outra. Não dá pra ganhar, velho. Mas, enfim, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, seguir nas redes sociais. Valeu, falou e tchau.